Será que no ano que vem os iPhones 14 não terão notch? Será que todos eles vão vir com taxa de atualização de 120 Hz? E o iMac de 27 polegadas? No vídeo de hoje eu te conto as últimas novidades Apple, mas antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Esse vídeo é patrocinado pelo Setup, uma plataforma incrível que te dá acesso a mais de 200 aplicativos para iOS e macOS sem custo adicional. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Você tem a opção de usar o clima e Mac X, My Note, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup e todos esses aplicativos de graça por 7 dias. Para fazer isso, é só usar o link que está aqui na descrição. Bom, então começando de acordo com um novo relato do D-Elect e também de Mintico, é provável sim que os iPhones 14 Pro e Pro Max não tenham um notch e é possível que eles tenham somente o recorte ali para a câmera mesmo. Mintico já tinha previsto isso, né? Falado lá em março e o D-Elect acabou de relatar isso, que a Apple está sim planejando essa mudança no design para os próximos iPhones. Além disso, de acordo com o analista Jeff Poole, a gente vai ter quatro modelos sim de iPhone 14, porém o iPhone 14 Mini não vai existir. É provável que a nova linha seja composta do iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Eu acho que se essa mudança realmente acontecer vai ser bem interessante, até porque não são todos usuários que querem um iPhone maior que precisam do modelo Pro. Então mais usuários vão ter a opção aí de dar uma economizada, mesmo querendo uma tela grande de 6.7 polegadas, já que esses quatro modelos serão repletos de... Essa linha nova dos iPhones vai ter dois modelos de 6.1 polegadas e dois de 6.7. Além disso, o Jeff Poole também acredita que os novos modelos Pro serão equipados com um sistema de câmera traseira de lente tripla, com uma lente grande-angular de 48 megapixels e uma ultra-angular e telephoto de 12 megapixels. Isso vai de acordo com informações que Mint e Co já tinham compartilhado. E ele tinha falado, sim, que a lente ultra-angular teria 48 megapixels e também teria suporte à gravação de vídeo 8K. E Jeff Poole também acredita que a memória vai estar melhorada aí nos iPhones 14 Pro, então é provável que a gente tenha 8 GB de memória RAM e não 6 como temos hoje nos iPhones 13 Pro e Pro Max. Agora, vale considerar que nem todas as previsões de Jeff Poole estão corretas. E ele tem falado que todos os modelos de iPhone 14 terão taxa de atualização de 120 Hz, mas Ross Young disse que não, que isso será exclusivo dos modelos Pro e os modelos de iPhone 14 e 14 Max terão somente a taxa de atualização de 60 Hz. Agora, uma informação que eu fiquei meio na dúvida é que Jeff Poole acredita que a nova linha dos iPhones vai estar disponível a partir de 64 GB de armazenamento para os modelos de iPhone 14 e 14 Max e não a partir de 128 como a gente teve agora em 2021. Na minha opinião, isso não vai acontecer, eu não acho que a Apple vai regredir, né? Eu acho que se eles fizeram essa mudança, eles vão manter essa mudança e eu acredito que continue assim porque realmente 64 GB de armazenamento hoje em dia é pouco, né? Claro que dá sim para utilizar um iPhone de 64 GB de armazenamento se você é um usuário que tira poucas fotos, faz poucos vídeos, baixa poucos aplicativos, é super suficiente, mas hoje em dia a maioria dos usuários tira sim bastante foto, faz vários vídeos e faz download de vários apps, joga jogos, né? Então eu acredito que 128 GB começa aí, é mais razoável e suficiente. Agora, iMac de 27 polegadas, faz tempo que a gente tem comentado sobre os novos iMacs, né? A Apple lançou o novo iMac de 24 polegadas com chip M1 e faz tempo que a gente está esperando o iMac maior, né? De 27 polegadas, que talvez tenha 32 polegadas, já que as bordas serão mais finas, né? Mas de acordo com Ross Young, teremos sim o lançamento de um novo iMac esperado na primavera, ou seja, a primavera dos Estados Unidos, outono, primavera do hemisfério norte, né? Outono no hemisfério sul, mas ele pode ser um iMac Pro, porque ele pode vir com os novos processadores da Apple M1 Max e M1 Pro. Além disso, o dispositivo pode ter uma tela de mini LED semelhante ao MacBook Pro e pode ter sim a taxa de atualização ProMotion de 120 Hz. E de acordo com o Mintico, os AirPods Pro 2 terão sim um novo design e um chip aprimorado e terão um lançamento no final de 2022. A gente já comentou outras vezes sobre os AirPods Pro, né? Mas ele ficou meio esquecido, a gente teve o lançamento dos AirPods 3, que é a terceira geração dos AirPods, né? Então ele não tem cancelamento ativo de ruído e nem modo transparência e tem um outro design, ele agora possui um design similar aos AirPods Pro 1ª geração, mas ele é mais simples, então estamos esperando sim o lançamento dos AirPods Pro 2ª geração, né? A princípio ele vai continuar tendo cancelamento ativo de ruído, modo transparência, porém o design vai ser totalmente novo e ele vai ser mais similar aos Buds, que são aqueles fones de ouvido sem hastes. Também existem sugestões e rumores que os AirPods Pro 2 vão ter recursos de rastreamento fitness, né? Monitoramento de exercícios. Mark Gurman já tinha falado isso também. Ainda não se sabe muito bem como que isso vai funcionar, mas esse novo chip pode trazer aí essas funcionalidades para o dispositivo. E finalizando com o óculos de realidade aumentada da Apple, né? Mintico acredita que ele vai ser anunciado em 2022, ainda não temos uma data exata, né, para lançamento, mas ele acredita que a Apple vai anunciar o produto em 2022. E Co acredita que esse novo óculos vai ter um conjunto de sensores 3D, quatro sensores 3D, que vai permitir que o dispositivo capture gestos e detecte objetos com mais precisão. Então, o exemplo que eles deram aqui foi que se você estiver jogando um balão para cima, por exemplo, essa animação, vamos dizer assim, vai ser bem mais realista. Então, ele vai realmente reconhecer a sua mão batendo no balão, o balão indo para cima. Então, é realmente para melhorar a experiência do usuário. E além disso, o Mintico também acredita que esses sensores vão possibilitar que os usuários controlem a interface do aparelho movimentando as mãos. E não para por aí, não. Além da detecção de gestos manuais, também existem rumores que o novo óculos vai ter rastreamento ocular, reconhecimento de íris, controle de voz, detecção de pele, detecção de expressão facial, espacial, então realmente muita tecnologia aí presente no óculos de realidade aumentada da Apple. Falando sobre as especificações, o Mintico acredita que o fone deve pesar cerca de 350 gramas, enquanto a segunda geração pode ser mais leve. E como eu falei antes, é provável que ele seja anunciado no ano que vem, em 2022, e pode ter um sistema operacional totalmente dedicado ao dispositivo, ou seja, você não vai precisar de um iPhone para usar o dispositivo. Você pode, se você não quer ter um iPhone, por exemplo, mas quer comprar o óculos de realidade aumentada da Apple, você pode. E essas são as últimas novidades do mundo Apple. Se você gostou, não esquece de me dar aquele joinha, e se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.